Vamos agora diferenciar o tratamento do HIV para o PrEP, para a profilaxia pré-exposição. Quando a gente vai usar o PrEP, nós usamos dois princípios ativos dentro de um comprimido, que é o tenofovir e a entricitamina. Quando eu vou para o tratamento, eu também uso o tenofovir, mas eu uso outras medicações. Exemplo, tenofovir mais lamivudina mais dolutegravir. Então, por isso que é importante o quê? Você saber se você tem ou não o diagnóstico de HIV antes de iniciar o PrEP. Porque você vai estar usando uma medicação que não é suficiente para o seu tratamento, mas ela é suficiente como prevenção. E você usando a medicação que não é suficiente para o seu tratamento, você vai induzir resistência ao teu vírus, o teu vírus vai ficar resistente às medicações e ele vai continuar replicando e a sua carga viral e o seu CD4 vai continuar diminuindo. E você pode evoluir para a AIDS, mesmo usando medicação. E essa é a diferença. O PrEP não é tratamento, ele é profilaxia. As drogas são diferentes, o princípio ativo do medicamento é diferente.